Música Em agosto, mês em que se comemora o Dia Internacional dos Povos Indígenas, uma série de atividades organizadas pelo Programa Tutorial Indígena da UFSM celebra a cultura e reforça a importância da inclusão. Nesse sentido, acontece o primeiro encontro de estudantes indígenas da região sul, sob os eixos direito, território e saúde. Na região sul do Brasil, contamos apenas com dois grupos PES indígenas, sediados na UFSM e na UFPR. A importância do PET indígena nessas universidades reafirma a presença indígena e possibilita novos olhares sobre velhas questões, que ainda são debatidas na universidade, amparadas por conceitos e pensamentos da Idade Contemporânea, ou seja, abordando questões atuais com base em conceitos ultrapassados. Por outro lado, os povos indígenas e seus pensamentos e práticas sociais possuem alternativas para questões contemporâneas referentes à crise ambiental, conservação de nascentes, recuperação de florestas, conceitos de educação e saúde que podem qualificar políticas públicas com novos horizontes. Na verdade, a gente vem para a universidade com o intuito de voltar a se formar aqui e voltar a ajudar a nossa comunidade. Então, para mim, como acadêmica, o curso de enfermagem, para mim, é uma experiência muito grande, sabe, organizar um evento desse porto, assim, que é todos os estudantes das federais da região sul, não só as federais, como também nós temos colegas aqui que fazem os particulares. Daí, para mim, é um grande aprendizado, né, como chegar e utilizar isso na aldeia lá, apresentar esses, na verdade, um novo planejamento, né, como a gente pode utilizar isso dentro da aldeia, em prol da nossa comunidade. O programa de educação tutorial PET, ele é um programa do governo federal, né, e na modalidade de conexões e saberes, então a gente tem o grupo de PET indígena. A ideia é essa reunião acadêmica indígena de vários cursos, e, através desse processo de reunião, fazer um processo interdisciplinar, uma atividade, um programa, ações interdisciplinares. Dentre as ações que a gente resolveu enfatizar, esse ano foi o Agosto Indígena, que foi composto por uma semana de valorização da cultura caigangue, foi a Semana Cultural Caigangue, foi de 8 a 12 de agosto. Dia 13 de agosto desse mesmo mês, a gente fez, então, os Jogos Escolares Indígenas na área indígena do Guarita. A área indígena do Guarita envolve 19 comunidades, numa área com milhares de hectares, e aí a gente reuniu, então, comunidades de 20 comunidades indígenas dentro da área do Guarita, para fazer os Jogos Escolares Indígenas, que envolveu mais de 500 atletas indígenas, com os jogos tradicionais. Corrida de tora, arco e flecha, cabo de guerra, várias ações que remetiam à cultura tradicional indígena. Com isso, valorizando a cultura indígena, por um lado, e, por outro lado, também recuperando parte da sua história e dos seus jogos tradicionais. Basicamente, a gente estabeleceu um foco, um tema, ou três temas que vão conduzir esse primeiro encontro, que é a saúde indígena, território indígena e o direito indígena. São três pontos nevrálgicos, por quê? Porque são três pontos da qual depende a manutenção da sociedade indígena. Os direitos indígenas na expoliação de terras, na questão da exploração do trabalho, enfim, direitos constitucionais, como educação, que também estão imbricados dentro dos direitos indígenas. O território, a manutenção e conservação dos territórios indígenas, que hoje tem toda uma proposta de eliminação, redução, diminuição das áreas indígenas. E a saúde indígena, que é um ponto vital também para a perpetuação da cultura. Então, ao contrário de um evento acadêmico, encabeçado ou levado a cabo por brancos, são índios que estão fazendo o seu protagonismo, são índios que estão representando as suas próprias etnias, falando dos seus problemas. Não o branco falando dos problemas dos índios, mas os índios falando dos seus problemas, as suas possibilidades e todas as condições ao qual eles estão envolvidos. Nós estamos trabalhando com acadêmicos do direito, da medicina, da saúde, da enfermagem, da medicina, acadêmicos do curso de letras, de engenharia de alimentos, ou seja, é uma diversidade. E nessa diversidade, ver qual é a contribuição dos indígenas para a academia. Não é só a academia que tem que dar contribuição na comunidade indígena, mas existe uma grande contribuição dos indígenas para a comunidade acadêmica. Então, esse diálogo é mais do que necessário. Esse diálogo tem que ser consolidado, reafirmado e, principalmente, a universidade é o melhor espaço onde ele pode acontecer. Então, esse diálogo é o melhor espaço onde ele pode acontecer. Então, esse diálogo é o melhor espaço onde ele pode acontecer.